Ou seja, o Sacha é um baita de um reserva de luxo mesmo, né Popó? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo aí de casa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ô Everton, é impressionante. O Sacha, ele é titular na maioria dos times do Brasil. Ele só é reserva no Atlético porque o Atlético tem o Hulk. É, isso é inegável. Ele é jogador para ser titular e os números dele essa temporada mostram isso. E é impressionante a capacidade e a inteligência dele em campo, a forma como ele tem essa inteligência emocional também de grupo. É um cara que não se incomoda de estar na reserva. Ele sabe que o Hulk é diferenciado, que o Hulk é um craque, ele é desproporcional para o futebol brasileiro, que por isso ele é reserva. Mas essas partidas aí mostram não só o valor do Sacha, como o valor também do Tuco, né? Que soube aproveitar ele e essa inteligência dele em campo. É, ontem foi impressionante. E aí, pegando uma carona também, falando do Sacha, é brincadeira, né? Porque o cara fez três gols no jogo ontem, embora aquele primeiro gol ali tenha gerado uma certa dúvida, se a bola tocou nele ou não, mas ele estava na disputa do lance ali. Então, assim, três gols. O Savarino, além da assistência para um dos gols do Sacha, ele meteu uma bola na trave, porque se ele faz aquele gol, ele seria um golaço de calcanhar no segundo tempo. E a gente falava ontem de ser um jogador subestimado. E aí entra o Savarino. Claro que nós levamos em conta a fragilidade do adversário. É óbvio que a gente leva em conta. Mas tem um detalhe. Quando você olha para... Nós vamos chegar lá daqui a pouco para falar do Turco. Quando você olha de aproveitamento, quando você olha dos números expressivos do Turco, aliás, do Atlético, 36 jogos sem perder em casa, sendo 32 vitórias. Quando você olha para tudo isso, esses números são atingidos com adversários muito bons, com adversários medianos e com adversários ruins. Mas isso acontece com todos os clubes, os grandes clubes do Brasil, que disputaram seus campeonatos estaduais e só tiram o Paulista como referência, mas é muito mais difícil. Mas os adversários de Copa do Brasil, de Libertadores, etc., tem brasileiros que estão enfrentando até piores e não estão conseguindo esses números. Por isso, eu gosto de enaltecer. Os números são muito expressivos de um dos maiores, se não o maior, Atlético da história, que agora está nas mãos de um cara que mexe, vira, escala, surpreende, coloca garoto, coloca jogador que não vinha nem sendo relacionado em campo. Os caras vão lá e dão recado e o time ganha mais uma vez. O galão ganhou mais uma vez. Eu só vou descontar. E aí tem uma diferença em vários aspectos. O Brasiliense, embora ele dispute a Série D do Campeonato Brasileiro, estreou até com vitória 2x0 fora de casa contra o Anápolis, ele disputa um campeonato estadual que é muito fraco. O campeonato do Distrito Federal é um campeonato de um nível muito baixo, quase que semi-amador. O Brasiliense ganha ano sim, ano não, praticamente, o campeonato estadual. E tem um nível de enfrentamento muito pequeno, né? E aí você passa três, quatro meses com um nível de enfrentamento muito baixo e de repente você se depara com o melhor, algum dos melhores times do futebol brasileiro. Essa diferença, ela fica muito gritante, né? E a gente percebe isso em vários aspectos. Por exemplo, eu assisti o jogo do Brasiliense contra o Anápolis, a vitória por 2x0 na Série D. E a gente fala muito isso quando a gente faz a comparação dos jogadores, por exemplo, que vêm da Europa e que passam a jogar no futebol brasileiro, que acabam sobrando muito pela questão do entendimento mesmo do jogo. Porque a gente vê o jogo do futebol europeu e a velocidade do jogo é muito maior. Os jogadores têm que tomar decisões de forma muito mais rápida, têm que pegar a bola já sabendo o que vai fazer, porque senão vai perder a bola. Algo que é raro no futebol brasileiro. Então, quando esses caras vêm para cá, como eles pensam muito mais rápido, como eles estão acostumados a tomar decisões muito mais rápidas do que a média, eles acabam sobrando. O Hulk é um exemplo claro disso. E aí a gente pega a diferença dos jogos do Atlético para os jogos do Brasiliense, para os jogos da Série D, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, a gente percebe o mesmo. Se você assiste um jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro, seja ele qual for, e depois você assiste um jogo da Série D, como foi a estreia do Brasiliense que eu assisti no último final de semana, você parece que está assistindo um jogo, uma pelada de clube. Os caras pegam a bola, domina, tem tempo para olhar, tempo para pensar. Década de 80 purinha. Exatamente. Parece que é um jogo meio que da década de 80. E aí, o que é um jogo que está acontecendo? o que é um jogo que está acontecendo? Obrigado.